Música Bem-vindo ao Planeta Terra Olha cá, você tá gostando de me ver aqui todo domingo, não é não? É, é o Domingão do Serjão, aqui no Fantástico É Fantástico Hoje nós vamos atrás dos maiores animais que já viveram sobre a face da Terra Com quase 200 toneladas, algumas delas tem o dobro do peso do maior dinossauro conhecido É, eu tô falando das baleias, um dos seres mais delicados e ameaçados do planeta Baleias Jubarte As Jubarte estão de volta aos mares tropicais para procriar Esse bebê nasceu há apenas algumas semanas Ele mede 3 metros, pesa quase 1 tonelada e é bastante vulnerável Essa é uma mãe atenta Quando o bebê começa a cansar, ela o ajuda a subir até a superfície para respirar O oceano ao redor do Equador é um excelente berçário As águas são mornas, calmas e tem poucos predadores O bebê Jubarte é brincalhão E logo vai estar bebendo quase meia tonelada de leite por dia Sua mãe, no entanto, passa fome Não há nada para uma baleia adulta comer por aqui Essas águas cristalinas quase não têm vida Perto dos trópicos, o sol bate o ano inteiro E impede o crescimento do plâncton A base da comida no oceano A mamãe Jubarte vai ter que ficar aqui por mais 5 meses Até que o filhote cresça o suficiente Para encarar a viagem de volta até águas mais frias Onde a comida é farta O bebê Jubarte tem agora 5 meses É, ele dobrou de tamanho Está na hora de meter as nadadeiras na estrada Com a sua mãe A mamãe Jubarte precisa comer logo Depois de 8 meses em jejum Suas reservas de gordura estão chegando ao fim Ela parte em direção ao Polo Sul As águas agora são mais frias E mais perigosas Mãe e filhote nadam juntos Eles conversam batendo as nadadeiras na água No inverno, os mares próximos aos polos São varridos por violentas tempestades A água revolta faz os nutrientes subirem das profundezas para a superfície As algas do Plâncton começam a crescer Garantia de sobrevivência para toda a cadeia alimentar que habita essas águas Inclusive para o maior animal que já existiu 200 toneladas A baleia azul Ela é maior do que o maior avião comercial do mundo Quer dizer que quase 500 pessoas poderiam sentar-se confortavelmente dentro de uma delas Não é fantástico? Nós ainda sabemos muito pouco sobre as viagens dessas baleias E não temos a menor ideia de onde elas vão para reproduzir As baleias azuis têm o coração do tamanho de um carro popular No entanto, se alimentam exclusivamente de crew Um camarãozinho que não mede mais de 2 centímetros Elas engolem várias toneladas de água a cada gole Suas gargantas se expandem e filtram a comida que vem junto Cada uma delas engole mais de 4 milhões de unidades de crew por dia O aquecimento global está ameaçando a produção de plâncton e o estoque de crew nos oceanos Há não muito tempo, centenas de milhares de baleias azuis cruzavam os mares Hoje, estima-se que só tenham restado 10 mil delas Nosso planeta ainda está cheio de maravilhas Embora muitas delas já tenham sido banidas do planeta pela ação do homem Na medida em que nós as exploramos, ganhamos conhecimento E na medida em que nós as conservamos, podemos passar esse conhecimento adiante Para nossos filhos e netos Não é só o futuro das baleias que hoje repousa em nossas mãos É o futuro da vida no planeta Em toda sua beleza e diversidade Nós temos o poder de destruir Mas também temos o poder de preservar A escolha é minha É sua É nossa A bizarra raposa do Tibete O neopardo siberiano O felino mais raro do planeta A dramática luta pela vida nos campos gelados da floresta boreal Domingo que vem Aqui no Planeta Terra O Brasil O Brasil O Brasil Mas também tem o poder de expandir